é, Vitor Lima dizendo Tio Chico, cativante como sempre exatamente, né eu não vim aqui pra fazer amigos próximo pergunta, e aí ele bota aqui pergunta, caixa alta e pergunta depois viu seus lascados, é assim que se faz boa noite Tio Chico, vou comprar minha primeira moto e me interessei na Vulcan 650 me falaram que ela era fraca que daria para iniciantes Reginaldo, dá, dá dá pra iniciantes irem pro inferno viu iniciantes do motociclismo que desejam ir pro inferno abraçar o capiroto, o demônio o tinhoso, o sujo todo sujo, o nome maldito né, o demônio satanás, satangôs se você quer ir pra lá, iniciante pro inferno, vai comece com a Vulcan 650 pode ir, vai, você vai bem mais rápido, viu você vai mais rápido pro inferno tá, vai, bota uma jaqueta vai bonitão, bota bota o a brilhantina no cabelo como dizia o meu pai bote a brilhantina no cabelo bote o o a jaquetinha tá, bote a bota sua melhor roupa pra quando você for pro inferno você já vai logo arrumado vai, pode ir mesmo viu pode ir mesmo viu ouça seus amigos que disseram que ela é fraca e daria pra iniciantes pode ouvir quem lhe disse isso gosta muito de você gosta tá se foi algum parente te adora se foi amigo um provavelmente deve ser sócio do tinhoso ou deve estar mancomunado pra ele pegar mais alguma alma e aí não sei né quem te falou isso gosta muito de você você gosta da sua vida gosta gosta de sentir o ar gosta você tem família filhos você tem perninha bracinho tem você anda gosta tá bom se você gosta tira isso da sua mente tá comece devagar a misera entendeu comece devagar se é sua primeira moto como é que você já vai pra uma 650 rapaz hã e acham a moto 650 fraca é mesmo tá bom moto sabe o que é o para choque da desgraça da moto é você Zé você é o para choque da moto a moto não tem um campo de força pra lhe proteger se você cair se essa moto que pesa mais de 200 quilos cair em cima da sua patinha sua perninha patinha não perninha quebra machuca se você que não tem experiência nenhuma não vai saber pilotar uma moto ou se desvencilhar de algum algum acidente ou de algum buraco ou de alguma situação com uma moto que pesa mais de 200 quilos ou quase 200 quilos como é que você vai se você nunca andou numa moto misera é sua primeira moto como é que essa moto ela ela dá pra quem começa me diga a não ser se foi iniciante pra ir pro inferno e essa é minha batalha aqui pra poder fazer com que gente tipo essas pessoas que lhe disseram que a moto é boa pra começar gente dessa vá pro inferno antes de você que o tinhoso o demônio satanás satangôs o mal sujo né o lúcifer demônio o que quer que seja vai e abraça essas pessoas e leva pro inferno antes da sua vida antes de levar você porque esse tipo de gente que fala isso pra você não gosta de você não gosta não tá nem aí pra você tá eu me importo mesmo sendo esse cara grosso e falando assim dessa forma que eu tô cagando se você se chatear comigo mas eu digo não leve pro coração mas se você quer quebrar patinha ficar sem andar né virar pastel de carne né virar um vegetal aí vai compra filho vai lá compra mas se você quer viver fala o que o tio tá falando faz o que o tio tá falando compra uma 250 350 ou 300 250 150 começa devagar pega 650 não tá bom faz isso não leva pro coração não viu aí aí depois vocês dizem que eu sou grosso parece que nós descobrimos quem foi que indicou para o a vulcan 650 que segundo essa pessoa é fraca dá pra iniciante começar ele diz aqui foi o meu sogro seu sogro não gosta de você eu acho que ele quer que sua esposa fique viúva mais rápido presta atenção não confia no seu sogro não não confia nele se eu fosse você eu não confiava no seu sogro não confie nele ele não gosta de você e eu estou falando sério eu não estou brincando tá ou ele não confia em você ou ele não gosta de você ou ele não entende nada de moto e nem de vida é não vale muito não enfim não ouça seu sogro se ele lhe oferecer um cafezinho de noite tome aqui eu fiz um café pra você tome esse café ou então se ele falar assim eu fiz aqui essa feijoada pra você rapaz não aceite não não aceite não se ele fiz um churrasco pra você ele pode ter colocado alguma coisa nesse churrasco ele pode ter colocado alguma coisa nesse chá nesse café não aceita não faz o que eu te disse seu sogro não gosta de você viu e eu não retiro nada do que eu disse antes tchau tchau